Música Subsídios da União e qualidade do gasto público. Esse foi o tema de um seminário promovido pelo Tribunal de Contas da União em parceria com o Ministério da Fazenda. O ministro Henrique Meirelles participou da cerimônia de abertura. Em sua fala, ele apresentou números que demonstram o aumento dos gastos do governo desde 1997, mas afirmou que é possível diminuir as despesas e que a atual gestão vem criando mecanismos de redução que já apresentam resultados. Ele citou, por exemplo, o caso do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Segundo Meirelles, o governo conseguiu reduzir o subsídio ao programa com mecanismos de melhoria da gestão e compartilhando os riscos com a iniciativa privada. Vamos assistir a participação do ministro. O ministro Henrique Meirelles e agradecendo a sua presença aqui no Tribunal de Contas da União para debater um assunto tão importante, tão oportuno para o nosso país. Eu também cumprimento o secretário da Secretaria de Acompanhamento Econômico, o doutor Mansueto Almeida, que está aqui conosco. Eu também cumprimento o senhor secretário de Política Econômica, Fábio Kanzuki, e o senhor professor do INSP, Marco Bonono. Cumprimento também nossos colegas aqui do Tribunal, o nosso secretário-geral de Controle Externo, Cláudio Castelo Branco, o secretário-geral da Presidência, o Rainério, o secretário de Macro Avaliação Governamental, o Leonardo, o nosso secretário de Fazenda, o Tiago, e, enfim, todos, o meu chefe de gabinete da presidência, o Cláudio, todos os colegas aqui do Tribunal e todos aqui que vieram prestigiar este evento. E é com grande satisfação que dou as boas-vindas, como já fiz, a todos os senhores aqui presentes. E dizer que o Tribunal de Contas da União tem a honra de promover, em parceria com o Ministério da Fazenda, o diálogo público, subsídios da União na qualidade do gasto público, com o intuito de fomentar o debate sobre esses relevantes instrumentos de financiamento de políticas públicas. Embora o tema cada vez mais destaque nos últimos anos, sobretudo no contexto da crise econômica e fiscal que afeta o Brasil, felizmente nós estamos saindo dela, muitos analistas já dizem que foi no final de 2016 que ela acabou, então estamos em plena recuperação. Ainda que se trate de assunto pouco explorado, tanto no âmbito da administração pública como no meio acadêmico. Os subsídios da União englobam os benefícios tributários, financeiros e creditícios, cujos objetivos são análogos aos dos gastos orçamentários. Em 2016, a soma desses mecanismos de âmbito fiscal federal alcançou o valor projetado de R$ 378 bilhões, conforme destacado no relatório sobre as contas do Presidente da República referente àquele exercício. Desse montante, cerca de 72% corresponde às renúncias de receitas tributárias, denominadas pelo Ministério da Fazenda como gastos tributários. A materialidade dos benefícios tributários salta aos olhos quando comparados com o orçamento da União. Observe-se que é significativa a participação da renúncia no total dos recursos públicos, alocado em algumas funções orçamentárias. Por exemplo, a renúncia tributária associada à função habitação representa 99% do total de recursos direcionados à área. Nas funções comércio e serviços e indústria, as renúncias representam, respectivamente, 96% e 93% do total dos recursos. Além disso, as funções, energia, ciência e tecnologia, os valores renunciados superam 50% dos montantes dos gastos totais. Assim, as análises sobre a atuação governamental nesses setores devem necessariamente incluir as renúncias de receitas como fonte de financiamento público. Ademais, numerosas políticas públicas não são executadas por meio desses mecanismos, em áreas essenciais para o desenvolvimento nacional, como educação, cultura, desenvolvimento regional, ciência, tecnologia e inovação, indústria e comércio e serviços. Não se pode perder de vista ainda o impacto fiscal decorrente dos das renúncias de receitas, especialmente no contexto de restrição fiscal vivenciada atualmente pela União. Não por outra razão, no caso dos benefícios tributários, a concessão encontra-se regulamentada na lei de responsabilidade fiscal entre os demais itens que potencialmente podem afetar o equilíbrio das contas públicas. Nesse sentido, e diante da consolidação das renúncias como instrumento de atuação governamental, não apenas é imperativo dar cumprimento ao dispositivo constitucional que dispõe sobre a fiscalização dos aspectos da legalidade, da legitimidade e economicidade das renúncias de receitas, como também se faz absolutamente necessário acompanhar e avaliar sua efetividade para o alcance dos objetivos projetados. O Tribunal de Contas da União possui um histórico relevante de fiscalização na área de subsídios, que apontaram vários problemas na gestão desses recursos. E aqui eu vou passar a descrever alguns dos principais trabalhos que têm sido feitos aqui no Tribunal nos últimos anos. Dentre esses problemas constatados pelo TCU estão descumprimento de regras legais, recebimento indevido de benefícios com prejuízo à União, falhas no desenho das políticas públicas, baixa transparência e ausência de avaliação dos resultados. Especificamente, quanto às renúncias tributárias, identificou-se a necessidade de realizar um diagnóstico mais amplo sobre o tema. E, em 2013, o Tribunal realizou um levantamento de natureza operacional com o escopo de averiguar a capacidade da gestão e as regras de governança e transparência relativas às renúncias tributárias. Para aprofundar o conhecimento da matéria e, assim, melhor direcionar os trabalhos futuros de fiscalização, esse trabalho foi de minha iniciativa e gerou o Acordo 1205 de 2014, do Plenário. Naquela ocasião, o TCU identificou uma série de fragilidades na estrutura de governança desses mecanismos como tais. Eu vou citar aqui falta de clareza sobre as competências dos órgãos que atuam nas políticas financiadas por renúncias, notadamente quanto à distinção entre o papel da Receita Federal e dos ministérios setoriais. Outra, a ausência de regulamentação do processo de instituição de benefícios tributários, o que prejudica a transparência sobre os resultados... O que prejudica a transparência sobre os órgãos participantes e suas responsabilidades? Falha no acompanhamento das políticas por parte dos órgãos centrais. A ausência de avaliação sistemática e individualizada das políticas públicas embasadas em renúncias tributárias por parte dos órgãos centrais, mesmo daqueles que possuem objetivos econômicos. Outra, a ausência de avaliação de resultados das políticas setoriais pelos órgãos gestores. E, por último, a ausência de definição dos objetivos pretendidos e dos indicadores e metas estipulados para medir o alcance desses objetivos. Esses dois últimos, a ausência de avaliação e a ausência de definição dos objetivos pretendidos, estão todos descritos na lei de responsabilidade fiscal, que isso deve vir acompanhado da renúncia fiscal e tributária. Em suma, essas fragilidades decorrem da ausência de uma estrutura de governança bem definida para a instituição, concessão, acompanhamento e avaliação das políticas públicas financiadas por meio dessas desonerações. Em virtude disso, o TCU expediu uma série de recomendações ao Poder Executivo com o intuito de corrigir os problemas identificados, como, por exemplo, a necessidade de se estipular prazo de vigência nas propostas normativas que instituem as renúncias. As deliberações serão monitoradas neste ano para verificar se os problemas identificados foram sanados. Vale destacar ainda outro trabalho importante do Tribunal. também foi de minha relatoria e realizada em 2013, com o objetivo de avaliar o impacto da renúncia tributária concedida a partir de 2008, referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e ao Imposto sobre Arrendas e Proventos de Qualquer Natureza, nas diversas repartições das receitas tributárias federais, em especial nas transferências dos fundos de participação dos estados e dos municípios. Essa auditoria que eu propus ao Tribunal e foi aprovada e foi realizada em 2013, que abrangei de 2008 a 2013, é aquela renúncia fiscal da chamada linha branca, que perdurou por um longo período, e aquilo me chamou muita atenção, que é um assunto que muito me interessa, e eu pedi que o Tribunal fizesse essa auditoria e que teve um excelente resultado, que eu vou descrever alguns dos pontos que foram identificados daqui para frente. Naquela auditoria, destacou-se que as desonerações do Imposto de Renda e do IPI causam reflexos negativos na distribuição de recursos aos fundos constitucionais e de participação, impactando as finanças dos entes subnacionais, apesar de pré-incidir da anuência desses entes envolvidos, identificou-se que os entes arcaram com a maior parte de toda a desoneração concedida pela União referente ao Imposto de Renda e ao IPI. Quem se lembra dessa crise que gerou já ao final de 2013, que das passeatas de prefeitos e de secretários de fazenda que encheram as planadas dos ministérios aqui em Brasília, atrás de compensação desses valores que foram perdidos em função dessa desoneração. Também identificou-se aqui o Fundeb, praticamente, nos estados, que é um fundo constituído pela União, os estados e os municípios, também praticamente ele faliu. Considerando o período da fiscalização, que foi de 2008 a 2013, dos 416 bilhões de desoneração líquida concedida sobre o Imposto de Renda e o IPI, estados e municípios responderam com 58% do total desonerado, o que corresponde a 241 bilhões de reais. Isso foi a perda dos estados e municípios. Identificou-se também que o Nordeste, doutor Mansueto, a região mais pobre, é quem arcou com o maior encargo sobre essas desonerações. Foi a região com maior impacto negativo, originada da redução das transferências. Diante desse quadro, o TCU recomendou à Casa Civil que, em conjunto com o Ministério da Fazenda, insira um estudo prévio nas propostas normativas de renúncias tributárias do IPI e do Imposto de Renda, quanto aos objetivos pretendidos e impacto sobre os repasses aos fundos. Além disso, o Tribunal determinou ao Ministério da Fazenda que promove estudo técnico para avaliar os resultados obtidos com as desonerações do Imposto de Renda e do IPI em vigor, bem como as consequências da redução das alíquotas de tributos para a repartição de receitas aos entes subnacionais. A alegação, na época da concessão desses subsídios, e que se prolongou por um longo período, era de manter os empregos. E, se você verificar os ítems de desemprego nesse período, foi o mais alto que esse país já teve. Então, não teve os resultados esperados. Mencionei aqui somente dois dos diversos trabalhos realizados pelo Tribunal nessa área, apenas para ilustrar a preocupação e inteligência desta Casa no tratamento do tema, por entender a sua dimensão em termos de materialidade e de relevância. Atualmente, está em andamento, nesta Corte, a fiscalização de orientação centralizada, é uma FOC sobre renúncias tributárias. O processo é o de número 15, 1940. Ele é de relatoria do ministro José Múrcio Monteiro, por meio do qual o Tribunal pretende verificar a regulamentação do processo de concessão de benefícios tributários relacionados a áreas sociais e de desenvolvimento econômico. E também monitorar o atendimento às deliberações anterior do TCU desses dois acordos que eu acabei de citar. Portanto, os debates que aqui ocorreram também têm a finalidade de subsidiar as análises em curso no âmbito desta fiscalização de orientação centralizada. Mas, antes de eu passar para o final, eu vou citar um outro processo que eu não quis citar aqui na minha fala, ou detalhes sobre ele, porque ele ainda não foi julgado, e o juiz, a ele é proibido de tratar de processos ainda não julgados. Mas, só para dizer que aqui no tribunal tem ainda outro processo que trata da necessidade de verificar a regularidade dos empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, e de mais instituições financeiras federais, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste do Brasil, e o Banco da Amazônia. Esse estudo está praticamente... Ele já está finalizado, está em estudo do Ministério Público, e certamente ainda esse ano nós devemos debruçar sobre ele. Mas os números dos subsídios para essas instituições públicas bancárias, os números são assustadores. Eu tenho aqui o número atualizado, ele abrangeu o período de 2003 a 2016, e atualizados os valores, eles somam a 681 bilhões, e atualizados 916 bilhões. Quer dizer, são números que chamam a atenção da população e das pessoas que se dedicam a essa área, e que precisam ser estudados e acompanhados pelo Tribunal de Contas da União para auxiliar o Congresso Nacional na sua política de controle externo. Então eu vou voltar ao meu discurso para encerrar dizendo o seguinte. Outro sim, considerando a complexidade do assunto que nós vamos tratar aqui sobre o subsídio da união à qualidade do gasto público e as controvérsias que o cercam, entende-se oportuna a abertura de canais de comunicação e de discussão entre governo, parlamento, órgão de controle, especialistas e a sociedade, como eu acabei de falar, que é um tema de extrema relevância. Esse dinheiro faz falta. Faz falta na saúde, na educação, no transporte e por aí afora. Dessa forma, o Tribunal propõe aprofundar a compreensão sobre o tema, para que sejam identificadas possibilidades de aperfeiçoamento que permitam alcançar os resultados almejados na instituição de subsídios pela União, ao mesmo tempo em que se defende uma gestão fiscal responsável, planejada e transparente. Por fim, ressalto a importância das discussões, eventuais propostas e estudos advindos deste diálogo público, pois serão insumos valiosos para a atuação desta Corte e para o controle social, no sentido de contribuir para a evolução e o amaderecimento dessas políticas públicas. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, Sua Excelência e o Senhor Ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Muito obrigado. Sentir, Sr. Ministro Armando Caeiro, Presidente do TCU, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela fala. De fato, a sua fala demonstra com clareza a oportunidade e a importância do evento de hoje, onde ele marca o prosseguimento de um trabalho do Tribunal de Contas da União e no qual o Ministério da Fazenda está totalmente engajado. E eu vou falar um pouco sobre isso em seguida. Gostaria de saudar o Almirante Jaime, Diretor do Orçamento da Marinha, Almirante Barreto Rodrigues, Diretor do Centro de Controle Interno, também da Marinha, Almirante Vieira, Chefe do Núcleo de Financiamentos de Garantia do Ministério da Defesa, Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto de Almeida, Secretário de Política Econômica, Fábio Kanzuck, Dr. Marco Bonomo, Professor do INSPER, Representante de Entidades Setoriais, Públicas e Privadas, Servidores Públicos, Imprensa, Senhoras e Senhores. Não há dúvida que nós tocamos aqui em algumas questões fundamentais, o Presidente já colocou, e são questões de extrema oportunidade. Nós teremos hoje um dia intenso de debate e de aprofundamento, vou apenas colocar alguns números e algumas ideias gerais, teremos depois os secretários do Ministério da Fazenda falando, inclusive, e aprofundando-se no assunto. Eu acho que é, de fato, extremamente importante nós chamarmos a atenção para alguns aspectos objetivos. Por exemplo, vamos olhar na posição a evolução do gás primário do governo central, de 97 a 2018, por exemplo. Nós vamos ver isso como percentagem do produto brasileiro. Em 97, estava em 14%, subindo até 2016 a 19,9%, isto é praticamente 20%. Presidente, se nós voltarmos atrás, inclusive, em 91, ele estava em 10,8%. Então, é uma coisa impressionante como é um ritmo que parecia inexorável, inexorável. Mas, na realidade, existem mecanismos, sim, de controle disso, como estamos mostrando. E sempre se fala na questão dos anos, dos anos eleitorais, etc. Não há dúvidas de que existe uma certa influência. Se olhamos aqui, 98, 2002, 2006, 2010, mas, não é apenas isso, que mesmo se tomarmos, desculpe, o último ano de cada governo, se tomarmos aqui, 98, 2002, 2006, etc., 2010, nós vamos ver uma reta de crescimento constante, como percentagem do produto, as despesas primárias totais do governo central, e o mesmo desde 1991. Então, isto mostra que é um assunto da maior relevância. Por quê? Porque isso mostra a insustentabilidade do crescimento dessas despesas, de uma forma geral. E vamos chegar na questão fundamental tocada pelo senhor, que é a qualidade, a transparência e a finalidade de muitas dessas despesas no que diz respeito a subsídios. Prosseguindo, vamos olhar agora as despesas discricionárias, isto é, aquelas que são, de fato, decididas anualmente pelo Executivo e pelo Legislativo. Nós vamos dizer que elas atingiram um pico em 2014, começaram a cair e decaíram substancialmente já em 2017 e no orçamento de 2018 menor ainda. Então, existe aí uma trajetória declinante. Eu vou chamar a atenção para o fato aqui de que em termos reais a despesa discricionária já está em patamar inferior ao patamar, por exemplo, 2010. Uma outra visão aqui importante que é despesas obrigatórias com proporção da receita líquida. Então, nós vamos ver de 2008 e 2016 acumulado em 18 meses até setembro, para exatamente ter dados atualizados. Nós vamos ver o seguinte, isso aqui é receita, desculpe, despesa como proporção da receita líquida. Despesa obrigatória total e despesa obrigatória no caso apenas previdenciária. Muito bem, então nós vamos observar o seguinte, a despesa previdenciária ela já chega em 17 a 53,6% da receita líquida e a despesa obrigatória total 103,7%. O que que são essa diferença entre as despesas previdenciárias e obrigatórias totais? Nós temos aí saúde, educação, temos pessoal, temos BPC, LOAS, abono salarial e etc. Todas as despesas obrigatórias. Pois bem, algumas dessas podem ser controladas no futuro, por exemplo, a folha, a questão de futuros aumentos salariais, mas a boa parte não, a previdência é definida pela Constituição, BPC, LOAS e também o abono salarial. Portanto, nós vemos agora que apenas despesas obrigatórias já são superiores à receita líquida total. Em resumo, isso mostra a extrema necessidade de endereçar e controlar a questão de despesas como um todo com muito rigor, que estamos exatamente endereçando essa questão. a despesa primária total hoje, apenas tomando aqui o presente momento, em 2016, nós temos aqui a despesa primária total 10% sem previdência, 10% do PIB, 19,9% com previdência, desculpe, 9,9% as demais e 10% previdência. o total é 19,9% e previdência, o regime geral, o regime próprio dos servidores públicos, 10%, em resumo, 0,5%. Então, nós temos hoje da despesa primária total, uma outra forma de ver, metade hoje já é previdência. Agora, não estou diferenciando em termos de obrigatório ou discricionário, previdência e o restante. então, como a previdência inclusive cresce mais do que o restante, a previsão seria que em algum momento, em alguns anos, poderia chegar a patamares como quase 80% do orçamento. Muito bem, agora vamos falar no que diz respeito a já diversos assuntos mencionados pelo presidente, que é objeto de trabalho rigoroso, intenso, bem feito, do TCU, e de trabalho no qual estamos totalmente engajados e vamos detalhar um pouco mais isso durante o correr do dia. O Ministério da Fazenda passará a publicar periodicamente relatórios sobre os gastos com subsídios que, em sua grande maioria, não passam pela peça principal do orçamento. Temos aí um problema adicional, além do que eu já mencionei, que é exatamente o que o presidente mencionou. A divulgação desse benefício, gastos tributários e benefícios financeiros e creditícios, importante enfatizar, o financeiro e creditício, promoverá uma maior transparência e facilitará o controle, monitoramento e avaliação do subsídio da União. O presidente mencionou o problema da avaliação, mensuração de benefícios, antes, a priori, o que se espera e depois mensurar se ocorreu. É isso, presidente? É isso, não é? Adicionalmente, ajudará nos estudos sobre a reorientação dessas políticas. Isto é que é o item da maior importância. Subsídio governamental. É assistência de natureza financeira, creditícia ou tributária? Eu estou chamando a atenção porque não é apenas a transferência financeira direta, é creditícia, sim, e tributária também, como mencionado pelo presidente, que visa em tese fomentar a atividade econômica por correção de falhas ou imperfeição dos mercados. O problema é, como colocado, a definição de objetivos e a medida dos objetivos. Então, isso aqui é a teoria, a questão é a prática. Qual é, de fato, o resultado objetivo disso? O objetivo é reduzir o preço ao consumidor. Agora vem o ponto, que deve ser monitorado e revisado de forma a avaliar seus resultados e sua necessidade a longo tempo. E um dado-chave é resultado. O presidente mencionou que, apesar de um aumento grande de subsídios nos últimos anos e assistência de diversas naturezas, por exemplo, visando aumentar o emprego, na realidade, o emprego caiu nos últimos anos. Agora começou a aumentar. Este ano está aumentando pela primeira vez em um bom período. Dois pontos importantes. O crescimento de gastos tributários, renúncias e previdenciários, foi anterior, na realidade, até 2015. Começando em 2015, mas fortemente em 2016, esses subsídios caíram com proporção do PIB. O crescimento dos subsídios e creditícios a partir de 2009 decorreu, e eu vou detalhar isso agora, principalmente da expansão dos empréstimos do Tesouro para o BNDES. A administração atual já mudou essas políticas. O presidente também mencionou, isso é um assunto que está sendo analisado pelo TCU. Todos os empréstimos feitos pelo Tesouro Nacional ao BNDES. E aqui eu vou dar um mapa, aqui, presidente, deixando claro a evolução desses empréstimos. aqui nós temos empréstimos do Tesouro para o BNDES de 2001 a 2015 em bilhões de reais e com percentagem do PIB. Então, nós temos aí a evolução até 2008, até 2007 a evolução moderada, aí abaixo de 1%, etc. Depois, aí sim, em 2008 subiu um pouquinho, mas depois, a partir de 2009, subiu forte média. e então nós chegamos aí ao valor em 2015 desses 567 bilhões e 430 milhões de reais, equivalente a 9,57% do PIB. É um número impressionante para dizer o mínimo, está certo? E de novo, se nós olharmos os resultados da economia, a evolução dos investimentos na economia brasileira nos últimos anos, nós vamos ver que o resultado não foi alcançado, talvez até pelo contrário, os investimentos tenham caído na economia brasileira na medida em que isto ajudou, foi um dos fatores, esse tipo de coisa para o aumento da dívida pública em última análise, ao aumento da insegurança, queda da confiança na sustentabilidade futura do Estado, aumento de juros em virtude do aumento do risco e, em consequência, queda geral no nível de investimentos. Em resumo, desculpe, eu acho que, vamos lá. Muito bem, então, vamos falar agora em ações atuais do governo para reduzir esses subsídios. Em primeiro lugar, a aprovação da taxa de longo prazo para o BNDES. essa medida vai reduzir os benefícios creditícios, os subsídios implícitos nas operações do Tesouro com o BNDES. Então, nós temos duas questões. Primeiro, é o volume, já mencionado pelo presidente, etc., e que eu vou endereçar em seguida. Esse é um ponto. O segundo ponto é a taxa. Quer dizer, hoje a taxa é fixada, é administrativamente pelo Conselho Monetário Nacional. E tem sido fixada durante muitos anos um valor substancialmente abaixo das taxas de mercado. O que nós fizemos foi propor e foi aprovado pelo Congresso Nacional uma mudança no sentido de que a taxa de longo prazo, que hoje é a TJLP, taxa de juros de longo prazo, será substituída pela TLP, taxa de longo prazo, que vai convergir para a taxa de captação do Tesouro Nacional. Eliminando o subsídio independentemente do volume. Mas o volume também é importante. Mas diminuir completo e acabar com o subsídio na taxa. Qualquer empréstimo do Tesouro para o BNDES passa a ser feito na taxa de captação do Tesouro. Pagamento antecipado dos R$ 150 bilhões do BNDES ao Tesouro Nacional em 2016 e 2017. Já decidido, devidamente aprovado pelo TCU, fizemos uma consulta prévia nos R$ 100 bilhões, originalmente, e uma das características que eu gostaria de enfatizar exatamente é o nosso respeito absoluto do trabalho totalmente sintonizado e alinhado com o TCU. Por exemplo, nessa primeira devolução, o pré-pagamento, na realidade, não foi devolução de R$ 150 bilhões, mas a primeira coisa que fizemos foi fazer uma consulta formal ao TCU. Este recurso foi utilizado integralmente, como determinado, inclusive, pelo TCU e como deve ser, para reduzir a dívida pública bruta. Foi feito. Reformulação, outra coisa, reformulação do Programa de Crédito Estudantil para o Simo Superior, o FIES, com medidas voltadas para a redução da inadimplência, que é altíssima, e compartilhamento do risco com universidades privadas. Está certo? Isso é muito importante. resumo, política aqui de proteção das finanças públicas em última análise, recursos do contribuinte. Proposta de reoneração da Folha Salarial para 2018. Isso foi um programa de subsídios, isto é, de isenção, cujo custo para o setor público foi muito maior do que o benefício esperado. Isto é, aquilo que nós estávamos exatamente citando como exemplo, a desoneração da Folha visava o quê? Criação de emprego. Foi o mecanismo colocado claramente na expulsão de motivos, etc., justificada, era a criação de empregos. E depois disso, por razões exatamente levadas à expansão do gasto público, do déficit, aumento de taxa de juros, incerteza, nós tivemos o contrário, nós tivemos uma redução do emprego. Então, existe um projeto no Congresso Nacional visando reonerar a Folha de Pagamentos. Ajuste fiscal, com a emenda do Teto dos Gastos, que é a emenda constitucional 95, que sinaliza um ajuste fiscal gradual, contribuindo para a redução dos juros e a redução dos subsídios implícitos e explícitos. E essa redução certamente vai ajudar o esforço fiscal de recuperação do primário e de redução da dívida pública do Governo Federal. Muito bem. Esta é a visão inicial que eu gostaria de dar complementando e confirmando exatamente a palavra do presidente. Eu diria que nesta administração houve uma forte queda dos subsídios financeiros. Seja explícito, seja equalização de juros. Isso já está ocorrendo. Esses subsídios cresceram muito, como eu mencionei, de 2010 a 2015 com o PSI e depois com o descolamento, como eu também mencionei, da Selic e da TJLP. tudo isto apenas em 2016 o presidente mencionou um número de um período maior, bem maior, atualizado em 16 foi 84 bilhões. Inclusive o acerto de algumas questões anteriores já julgadas pelo TCU. Sem contar o pagamento de atrasados, este gasto com equalização de juros em 2015 teria sido de quase 50 bilhões, 49,8 muito alto. Em 16 caiu para 36 e 17 de acordo com o nosso último relatório de avaliação bimestral deverá ser menor do que 25 cerca na metade de 2015. Em 18 menor ainda. Em resumo a ideia é uma diminuição rápida e gradual disso e com a entrada em vigor da TLP ao longo do tempo isso terá um impacto direto. Além do mais tem o fim do PSI e a redução de subsídios da Minha Casa Minha Vida. Portanto, para finalizar, presidente, eu digo que vale destacar que a política mais importante, uma das mais importantes dessa administração tem sido exatamente a queda dos subsídios, a aprovação da TLP com consequente redução da inflação, quer dizer, a TLP é um componente da inflação, no caso, da política monetária, porque ele dá mau poder à política monetária para combater a inflação. Todas as demais políticas feitas, o teto de gastos e etc., e tudo mais está sendo feito, decorre uma queda da inflação, a queda da inflação permite a queda da Selic que leva a juros menores para todos e não apenas para clientes do BNDES. Está certo? Então, esta é a ideia. Todos poderem ter acesso a juros menores, em consequência, a economia cresce mais e aí sim gera emprego. Presidente, parabéns pela iniciativa, muito obrigado, cumprimentos a todos aí, desejo um excelente dia de trabalho para todos, sucesso e vamos continuar trabalhando juntos. Isso faz, neste momento, a mesa de abertura. Solicitamos às autoridades que, neste momento, tomem os assentos na primeira fila do auditório para a continuidade das atividades desta manhã. de abertura de mais uma edição do Diálogo Público, promovido pelo Tribunal de Contas da União em parceria com o Ministério da Fazenda. Ele apresentou números que demonstram o aumento dos gastos do governo desde 1997, mas afirmou que é possível diminuir as despesas e que a atual gestão vem criando mecanismos de redução que já apresentam resultados. Ele citou, por exemplo, o caso do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Segundo Meirelles, o governo conseguiu reduzir o subsídio ao programa com mecanismos de melhoria da gestão e compartilhando os riscos com a iniciativa privada. Registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, senhor Júlio Marcelo de Oliveira. Para apresentar a palestra Subsídios da União, evolução dos benefícios creditícios e financeiros e principais distorções, convidamos o senhor secretário da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda Mansueto Almeida. Bom dia, quero agradecer ao Tribunal de Contas da União pelo convite, por essa oportunidade do seminário conjunto Ministério da Fazenda Tribunal de Contas da União, o Ministério da Fazenda justamente a pedido do Tribunal de Contas da União está melhorando as publicações de subsídios, a gente deve publicar possivelmente nesta semana ou na próxima um caderno com todos os subsídios do governo federal juntando tanto gasto tributário que é renúncia tributária com subsídios financeiro e creditício, que são aqueles subsídios que ocorrem de alguns programas públicos pela concessão de crédito, alguns envolvem equalização de juros, o que a gente chama de subsídio explícito, porque isso impacta a despesa primária, como também os subsídios implícitos, que são diferenciais de juros do que o Tesouro paga para se endividar e o que ele empresta a bancos públicos, que é um subsídio que não impacta a despesa primária, logo, não está sujeito ao limite do teto dos gastos, mas impacta fortemente o crescimento da dívida pública. Então, agora, o Ministério da Fazenda deve publicar esta semana ou na próxima um caderno, uma publicação completa, uma publicação de mais de 100 páginas, muito rica em tabelas, que tem todo o detalhamento desses subsídios, gasto tributário e subsídios financeiros e creditícios, tudo junto, dividido por setor, dividido o que passa ou o que não passa pelo orçamento, então, vai ser um caderno muito rico para dar mais transparência, enfim, a esses dados. Paralelamente a isso, nós estamos fazendo um esforço às diversas secretarias do Ministério da Fazenda, a Secretaria de Política Econômica com o secretário Fábio Cantion, que a Secretaria do Tesouro Nacional com a secretaria Ana Paula, a Secretaria da Receita Federal de avaliar a qualidade desses subsídios e o retorno esperado. Então, tem sido um efeito, tem sido um estudo bastante profundo. Nessa primeira parte do que a gente vai publicar na próxima semana ou nesta ainda, são só os dados, ou seja, para as pessoas terem noção de qual é a evolução dos subsídios. Falando rapidamente, quando a gente coloca esses dois tipos de subsídios juntos, financeiros e creditivos, e renúncias tributárias, que a gente chama de gasto tributário, isso era mais ou menos 3% do PIB em 2003. No ano passado, foi mais ou menos 6% do PIB, ou seja, duplicou. grande parte do crescimento das renúncias tributárias ocorreram até 2010, 2011. Depois de 2010, 2011, até 2015, teve um crescimento ainda de 0,7, 0,8 do ponto do PIB, mas o grande forte, o grande crescimento do gasto tributário, renúncias tributárias, ocorreram de 2003 a 2009, 2010. Renúncia tributária está ligada a vários programas. Quando a gente fizer a publicação, enfim, os dados vão estar muito claros, mas basicamente a maior renúncia tributária é com um programa de tributação especial, a pequena empresa que se chama Simples. Regime especial de tributação para pequena empresa existe em vários países do mundo, mas uma característica muito específica do Brasil é que o nosso regime, o faturamento permitido para uma empresa pequena se qualificar a esse regime especial de tributação, o nosso teto é relativamente muito alto quando se compara com outros países do mundo. Em vários países do mundo, o teto em dólar para uma empresa participar do regime especial de tributação com a carga tributária menor é em torno de 150 mil dólares, não passa de 150 mil dólares. No Brasil é mais de um milhão de dólares e esse teto vai aumentar. Adicionalmente a isso, no Brasil se permite que alguns profissionais liberais possam optar pelo pagamento de imposto via simples. Por exemplo, se você é um advogado que ganha 30 mil reais por mês, o que você é advogado que ganha 30 mil reais por mês vai pagar de imposto depende não da sua renda que é 30 mil reais por mês, mas do seu regime de trabalho. Você pode estar na CLT, ter uma carteira de trabalho assinada e nesse caso você vai pagar de imposto de renda a alíquota máxima é 27,5%, mas um advogado que ganha 30 mil reais por mês pode estar num regime de lucro presumido e nesse caso ele vai pagar 14,5% ou ele pode estar do simples e nesse caso ele vai pagar 9,5%, ou seja, a mesma atividade, a mesma renda, você tem três faixas de tributação totalmente diferentes. Todos esses dados estão no relatório que serão publicados no Ministério da Fazenda. O gasto com o simples é a maior renúncia tributária. Em segundo lugar tem a Zona Franca de Manaus, que é um programa público que já vem de bastante tempo, de mais de 40 anos, que foi renovado agora por mais alguns anos, alguns poucos anos, se não me engano até 2073, e que claramente, quer dizer, o objetivo era promover a industrialização em Manaus. Se entrar também no mérito, alguma coisa deu certo, outras coisas deram errada, mas esse é o segundo grande gasto tributário. O terceiro grande gasto tributário que vai estar aqui no relatório da Fazenda é a faixa de extensão do imposto de renda à pessoa física. No Brasil, algumas pessoas falam que o sistema tributário do Brasil é muito regressivo. De fato, países que têm carga tributária alta, em geral, eles tributam muito bens e serviços. na OECDE, por exemplo, um pouco mais de 30% da arrecadação vem da arrecadação de impostos indiretos sobre bens e serviços. No Brasil, esse percentual é maior. Há alguns anos atrás, no relatório da Receita, isso chegava perto de 48%, 49% da arrecadação via impostos indiretos ou tributos que não estavam ligados à renda. Algumas pessoas falam que o Brasil precisa transformar o seu sistema tributário em um sistema mais progressivo. de fato, isso é uma provocação muito boa, é um desafio para o Estado brasileiro. Mas nós precisamos ter em mente alguns limites. Primeiro, é esse, quer dizer, dado o montante que o Brasil precisa tributar para financiar suas políticas públicas, nós estamos falando de um país que a carga tributária é em torno de 32,5% do PIB, que, se comparado à média da América Latina, chega a ser cerca de 10 pontos do PIB acima da média da América Latina, que é em torno de 22, 23% do PIB. Então, nós já tributamos muito acima da média da América Latina. Dado isso, dado o nosso nível de desenvolvimento, é muito difícil ter um sistema tributário progressivo. De fato, a gente pode melhorar a progressividade. Se você vai criar uma alíquota nova ou não de imposto de renda, é um debate político. Mudar alguns regimes especiais de tributação também é um bom debate político. só que nesse sistema é muito difícil a gente ter um sistema progressivo, porque há uma contastação muito clara. Praticamente metade da força de trabalho que tem carteira de trabalho assinada não paga imposto de renda, porque está dentro daquela faixa de insensão do imposto de renda. A nossa faixa de insensão do imposto de renda, se não me engano, é em torno de R$ 1.800, um pouco acima disso, que são basicamente dois salários mínimos. Mas metade das pessoas que têm carteira de trabalho assinada, um pouco mais da metade, ganha até dois salários mínimos. Ou seja, metade dos trabalhadores brasileiros que têm carteira de trabalho assinada já estão dentro da faixa de insensão do imposto de renda. Dado esse, enfim, essa realidade do nosso mercado de trabalho, é muito difícil, mesmo tributando muito mais os mais ricos, você tornar um sistema que precisa de 32,5% no mínimo de carga tributária, mesmo tendo um déficit, tornar esse sistema progressivo. Dado isso, aqui a parte do gasto tributário, que vai estar todo definido, em algumas tabelas, a gente deve publicar, se possível, ainda essa semana, e tem a parte dos subsídios financeiros e creditício. Créditos públicos que o governo muitas vezes se endivida a uma taxa de juros elevada, que é a taxa de mercado, empresta aos seus bancos públicos a um juros baixo, e muitas vezes pede para o banco público emprestar ainda um juro ainda menor, o que dá origem à equalização de taxa de juros. E claramente, como o gráfico que o ministro mostrou, houve um exagero da parte de nós no Brasil nos últimos anos. Quando eu falo nós, eu estou colocando a culpa entre todo mundo. E por quê? Empréstimo do Tesouro para banco público é algo comum, sempre existiu no Brasil, mas, como o ministro mostrou, isso era meio ponto do PIB, 0,6 pontos do PIB, era um volume muito pequeno. Em 2007, em valor corrente daquela época, a gente está falando em algo como 14, 18 bilhões de reais, não quase 600 bilhões de reais como estava no final de 2015. O BNDES é um banco grande, é um banco muito bom, funcionários muito competentes, mas era um banco que podia emprestar tranquilamente 1,5% do PIB sem ter a necessidade de aumentar empréstimos do Tesouro e o endividamento público para mandar recursos para o banco. Só que, em um determinado ponto, o governo quis que o BNDES emprestasse não 1,5% do PIB por ano. O governo exigiu que o BNDES emprestasse perto de 4% do PIB por ano, ao invés de emprestar 90 bilhões que o BNDES avalou de hoje emprestasse mais de 200 bilhões até perto de 250 bilhões por ano. E, claramente, o banco não tinha capacidade para isso. Daí veio o endividamento de Tesouro imenso, enorme, um crescimento muito rápido da dívida pública. Se a gente olhar a estatística da dívida pública no final de 2013 e a estatística da dívida pública hoje, nós estamos falando de um país que, no final de 2013, a dívida pública era 51% do PIB. A dívida pública hoje é de 24% do PIB. A gente está falando de um crescimento de pouco mais de três anos, de três anos e meio da dívida pública, um crescimento de 23 pontos do PIB, um crescimento expressivo. Desses 23 pontos do PIB, quase a metade, quer dizer, não é metade, mas nove pontos do PIB, um valor substancial foi decisão de política econômica, foi decisão de governo para aumentar seu endividamento e, através do dinheiro que pediu emprestado à sociedade, fazer programas públicos, alguns importantes, outros não. não tem quem me convença que emprestar para construir um estádio como esse de Brasília para 60 mil pessoas numa cidade que, no final do campeonato, 2 mil pessoas vão para o estádio, fez sentido. Não fez. E, como não fez, construir estádios de futebol em várias outras capitais eram totalmente desnecessários. Alguns programas eram claramente o custo do subsídio era excessivo. Por exemplo, no programa de sustentação de investimento, quando ele começou em 2009, era um programa muito bom. Era um programa que o total de empréstimos era limitado a 44 bilhões em 2009, total de empréstimos limitado a 44 bilhões e era direcionado para quatro setores que tinham sido muito afetados pela valorização do câmbio. Quando esse programa foi renovado, em 2010, na exposição de motivos da medida provisória, falava o seguinte, a expansão da economia está ocorrendo muito mais rápido do que o governo esperava. Logo, a demanda por esse crédito subsidiado tem aumentado muito mais rápido. Logo, o governo tem que aumentar a oferta do crédito subsidiado. Era justamente o contrário. Se a economia está se recuperando rápido, era justamente o momento de reduzir o subsídio e o governo fez aumentar. Para a gente ter uma ideia, uma das linhas do PSI, a linha pró-caminhoneiro, em 2013, a taxa de juros de empréstimo nominal era de 2,3% ao ano em um país que a inflação média estava acima de 6% ao ano. Ou seja, você cobrava um juro nominal que era um terço da taxa de inflação. Quem pagava a diferença? O Tesouro via equalização de taxa de juros. Por isso que os programas de equalização de taxa de juros, que a gente chama de subsídio explícito ou subsídios financeiros, ou benefícios financeiros, ele foi, em média, mais ou menos de 2010 a 2015, a gente está falando de uma conta que, em média, foi em torno de R$ 35 bilhões por ano. Uma conta que, alguns anos atrás, era um pouco acima de R$ 10 bilhões por ano. Basicamente, o governo, a partir de 2010 até 2015, ele triplicou os benefícios financeiros. Ou seja, aquele subsídio explícito, aquele subsídio que tem a equalização de juros que aparece na despesa primária. Além disso, como você teve esse volume enorme de recursos que foi emprestado aos bancos públicos para fazer empréstimos e o Tesouro cobrava desses bancos uma taxa menor do que o que ele pagava para conseguir o dinheiro, isso deu origem a um subsídio implícito que se chama benefício creditício, que também, assim, é algo bastante expressivo. Esses dois benefícios ligados a crédito, benefício financeiro e creditício, no ano passado, ultrapassou R$ 100 bilhões. A gente está falando aí de uma conta de quase 2% do PIB, apenas no ano passado. Claro que isso está mudando radicalmente com a queda das taxas de juros de mercado, com também a aprovação da TLP, que já sinaliza uma mudança para o futuro e uma decisão correta do governo de ir reduzindo o PSI, de acabar o PSI. O PSI acabou desde final de 2014 e esses pagamentos antecipados do BNDES ao Tesouro de R$ 150 bilhões, R$ 100 bilhões ano passado, R$ 50 bilhões esse ano, que já reduziu bastante essa conta de subsídio. Só que ainda tem uma série de decisões, enfim, de debate em relação aos subsídios que nós precisamos, enfim, aprofundar. Agora, esse debate está acontecendo. Um caso muito concreto, também que o ministro já citou e que será votado hoje no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é justamente a reformulação do crédito estudantil, do FIES. Novamente, crédito estudantil é uma política muito boa, é uma política, enfim, que faz sentido. Todos os países do mundo, vários, não todos, mas vários países do mundo, principalmente os países desenvolvidos, têm uma política de crédito estudantil. Isso é um programa muito bom. Então, o governo passado está de parabéns por ter instituído esse programa e ter tentado expandir o programa. Só que a forma que foi feita foi uma forma muito complicada, porque a expansão foi muito rápida, muito rápida, e era o único programa de crédito do Brasil em que o tomador do crédito não tem a mínima ideia do tamanho da dívida que ele está contraindo. Quando uma pessoa vai pegar um empréstimo para comprar um automóvel ou para comprar uma casa, a pessoa sabe qual é o tamanho da dívida e sabe que aquela dívida será corrigida por uma taxa de juros. No FIES, isso não acontecia. Quando o estudante ia pegar um empréstimo para cursar uma universidade privada, ele não sabia qual era o valor da dívida dele, ele só iria saber no final do curso. Se ao longo do curso, a universidade aumentasse a prestação, a mensalidade da universidade daquele curso em 10, 20, 30, 40, 50%, a dívida dele ia junto, porque era um endividamento em aberto. Além disso, por que a universidade não aumentaria a mensalidade em 10, 15, ou 20, ou 30%? Vocês poderiam falar, mas se a universidade aumentar muito a mensalidade, o estudante, quando ele sair, ele não vai conseguir pagar. E é verdade. Mas, e qual era o problema? Se o estudante sair muito endividado e não conseguir pagar, qual é o problema para a universidade? Absolutamente nenhum, porque todo o calote iria para o setor público. Então, era um programa que, da forma que foi montado, embora o mérito do programa, a intenção do programa seja positivo, a forma que ele foi montado levava a um crescimento muito forte do programa. Para vocês terem uma ideia, no final de 2010, nós tínhamos no Brasil mais ou menos 200 mil alunos financiados pelo Fies, no final de 2016, isso tinha aumentado um pouquinho para 2 milhões e 200 mil. 2 milhões no período de 6 anos, vocês podem pensar assim, mas espera aí, 2 milhões de pessoas no período de 5, 6 anos, é pouco ou é muito? No Brasil, todas as universidades públicas que existem têm de alunos, 2 milhões de alunos. Ou seja, você colocou para dentro do sistema no período de 5, 6 anos, que você levou quase um século para colocar em todas as universidades públicas do Brasil. E por quê? Porque 100% do programa era financiado por expansão da dívida pública. O Fies não aparecia em nada na despesa primária. 100% do programa é financiado por aumento de dívida. E vocês vão me perguntar, mas será que os valores não são pequenos? De fato, o custo do Fies com subsídio e a emissão de dívida para financiar o programa era 1,8 bilhões de reais em 2010. No ano passado foi um pouquinho maior, foi 32 bilhões de reais. Tudo financiado por aumento de dívida. Quer dizer, então, o problema do programa, quer dizer, era um programa meritório, era, a intenção era boa, sem dúvida era. Só que da forma que ele foi montado, foi desenhado, ele era um programa insustentável. Insustentável e se não houvesse uma reformulação que a partir dessa medida provisória que está sendo votada hoje traz justamente essa reformulação, esse programa, eventualmente, no futuro, iria acabar. Então, esse é o tipo, enfim, de questionamento que a gente tem que fazer em relação a vários programas de política pública. A questão de subsídios, há uma demanda enorme em todos os países do mundo e no Brasil, não é diferente, por políticas de crédito de subsídio. Algumas pessoas falam o seguinte, olha, esse setor é muito importante. Esse setor, por exemplo, enfim, pode dar origem, é uma demanda importante para outros setores, então esse setor precisa de subsídio. Muita gente usa esse tipo de argumento, isso foi usado na década de 50, na década de 60. Na década de 50, você tinha teorias de crescimento econômico, desenvolvimento econômico, que era muito baseado na ideia do Big Push, que você colocava muito dinheiro numa região pobre, muito dinheiro para construir grandes obras e ali teria um efeito multiplicador que traria desenvolvimento como consequência daquilo. Só que isso não se comprovou. Depois de 30, 40 anos, toda essa teoria baseada em grandes projetos de investimento que atrairiam para a região pobre outros links da cadeia produtiva, embora essa teoria fosse muito sedutora ao mostrar um caminho para você desenvolver regiões pobres, a verdade é que vários países do mundo e várias regiões pobres que tentaram esse caminho de desenvolvimento não deu certo, seja o sul da Itália, a famosa região do Meseo de Ouro, seja o Nordeste do Brasil. Ao longo dos anos 70 e 80, a concepção de desenvolvimento mudou. Se começou a olhar muito para a capacidade de capital humano, ou seja, para o fato de cada pessoa se tornar mais produtiva e não muito a atividade econômica. Isso mais ou menos se seguiu no Brasil. Nos anos 90, a gente vê claramente um foco muito grande da mudança da política pública, menos para questões regionais e mais para as pessoas. Política, por exemplo, de universalização da educação, políticas voltadas para o combate à pobreza. Então, toda essa mudança que a gente vê na teoria econômica se traduziu no Brasil também, de fato, em um pouco da mudança na política pública. Só que no Brasil, no Brasil pós 2008, 2009, a gente teve uma recaída. Qual foi a recaída? Se notou que grande parte dos instrumentos de incentivo setorial não tinha um impacto direto no orçamento. E aí se começou a expandir fortemente a dívida pública para fazer políticas de incentivo setorial. A PDP, que foi uma política criada lá em 2008, era uma política industrial extremamente ambiciosa e agressiva, porque estabelecia uma política de incentivo para praticamente todos os setores da economia. Isso é claramente, foi claramente um equívoco. o governo tentou dar incentivos para todos os tipos de atividade econômica. Ao fazer isso, claramente, levou a um endividamento muito grande e é um crescimento desses subsídios, aliado a programas específicos de renúncia tributária também. Então, você teve um forte crescimento das duas coisas, renúncia tributária e subsídios. E, novamente, no Brasil, é muito fácil fazer uma política e se demora muito a avaliar qual foi o benefício desse tipo de política. Isso, de fato, aumentou a potencialidade do país crescer mais de forma sustentável ao longo dos anos. O país chegou a ser mais inovador. Eu me lembro que, alguns anos atrás, havia um grande programa do governo que era o seguinte, alguém resolveu que a tela de celular e a tela de iPad seria fabricado aqui no Brasil e a partir do Brasil seria um polo de exportação para o resto da América Latina em um país que o custo de trabalho era caro, em um país que você tem uma série de restrições ao comércio. Como é que um país que é pouco integrado ao resto do mundo, um país que o custo da mão de obra, comparando hoje com países onde você tem concentração de montadoras, como é que esse país seria um polo de exportação de produtos que dependem, por exemplo, de mão de obra intensiva na fase de montagem com custo barato. Mas isso foi uma política de governo e o resultado foi pífio, claramente não deu certo. Então, assim, política de subsídios, eu acho que claramente houve um exagero e parte desse exagero está sendo corrigido, parte desse exagero é porque as pessoas não conhecem dados. As pessoas têm uma imensa dificuldade por culpa de todos nós de conhecer a divisão do gasto público. Novamente, nós estamos em um país que o gasto público do governo central no ano passado foi perto de 20% do PIB, metade previdência social. Se, além da previdência social, eu colocar mais três contas, saúde e educação, assistência social, esse gasto, que foi 10% do PIB, vai para 15% do PIB. Isso já é 75% do gasto. Então, 75% do gasto do Brasil vai com saúde, educação, assistência social e previdência. Se eu colocar seguro-desemprego e abono salarial, isso vai para 16% do PIB. Fazer um ajuste fiscal é difícil. É difícil por quê? Porque grande parte do orçamento reflete demandas, muitas vezes, legítimas da sociedade. Mas não tem mais como o país, como o Brasil, atender essas demandas legítimas se não fizer uma reforma da previdência. Por quê? pelo simples fato que, dado a proporção de pessoas idosas no Brasil em relação a pessoas em idade de trabalho, nós gastamos com previdência algo desproporcional. O Brasil gastou com previdência no ano passado setor público 13% do PIB. Isso é mais do que o Japão gasta e o Japão tem uma proporção de idosos que é mais de quatro vezes superior ao do Brasil. E a má notícia é que daqui a 40 anos o Brasil será o Japão hoje. o Brasil terá a mesma estrutura demográfica que o Japão hoje. O processo de envelhecimento que o Brasil passará nos próximos 30, 40 anos é uma dimensão que nós não conhecemos. A pirâmide populacional do Brasil de 2010 e de 1950 é muito parecida. Foi um país que envelheceu muito pouco, de meados do século XX até a primeira década do século XXI. Esse país Brasil, daqui a 40 anos, será um país totalmente diferente. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, esse gasto com Previdência que no ano passado foi 13% do PIB, ele vai para mais de 20% do PIB. E aí tem um problema de fato aritmético. Hoje, nós estamos em um país que o gasto público da União foi 19,9% do PIB no ano passado, o gasto público total foi cerca de 40% do PIB, isso é mais ou menos típico de um país desenvolvido, e esse país tem um buraco fiscal, um déficit primário de 2,5% do PIB. Se a gente coloca a conta de juros, a gente tem um déficit nominal de mais de 8,5% do PIB. Como é que a gente vai fechar esse déficit? Porque se a gente não fechar esse déficit, essa conjuntura tão benigna que nós estamos agora, qual é essa conjuntura benigna? Um país que está no meio de um ajuste fiscal, mas que tem uma inflação projetada de 2017 a 2020 de 3,85% ao ano, uma inflação média muito baixa, vai ser a menor inflação no ciclo de 4 anos desde o Plano Real. Um país que o mercado está sinalizando que os juros até 2020 vai ficar no máximo em 8%, um juro baixo. Isso não está, quer dizer, é algo também, eu diria, inesperado. Outro, um país que, ao contrário de todos os episódios de crise desse país até meados da década de 90, é a primeira vez que a gente tem uma crise muito séria que não está ligada ao balanço de pagamentos. Ao contrário, hoje o Brasil tem um déficit de conta corrente que esse ano será inferior a 1% do PIB e um investimento direto externo superior a 4% do PIB. Então é um país que hoje não tem problema de balanço de pagamento, está no cenário de inflação baixa, juros baixa e recuperação cíclica. No meio de tudo isso há uma expectativa do mercado que esse país fará uma reforma da Previdência e vai equacionar o problema fiscal. Então o nosso grande desafio é esse, e equacionar o problema fiscal e fazer uma reforma da Previdência pressupõe sim você melhorar, por exemplo, política de subsídios. A sociedade vai exigir que não faz sentido o governo ter programas de regimes especiais para alguns setores que não trazem o benefício esperado. Não faz sentido dar subsídio para determinadas atividades que já são competitivas e não precisam de subsídio do governo para se desenvolver. Subsídio tem que ser em circunstâncias muito especiais. Todos os países do mundo dão subsídios, mas dão subsídios muitas vezes para o início de atividades que são inovadoras, para determinados projetos que você tem falhas de mercado, que, por exemplo, uma região pobre que não tem estrada, uma região bonita, mas é pobre, não atrai turista porque as estradas são ruins, o aeroporto é ruim e ninguém vai investir em restaurante bom nem em hotel bom porque não tem estrada nem em aeroporto. Então, você tem um problema que a gente chama de coordenação do investimento. Em algum desses casos se justifica subsídio, mas, novamente, para dar subsídio tem que ser muito bem explicado e avaliado. Não foi isso que nós fizemos. Nós demos subsídios para as pessoas, empresas ricas, comprarem caminhões. Eu, até hoje, me arrependo de não ter comprado o meu caminhão. Nós demos subsídios para pessoas que já pagavam universidade privada, podiam pagar, mas, quando viram FIES, foram por FIES. Nós demos subsídios, muitas vezes, para uma empresa grande, competitiva, que exportava, ela comprar os seus concorrentes para conseguir exportar mais e produzir mais. Uma empresa que poderia, claramente, fazer abertura de capital e conseguir acionistas privados. então, houve excessos. Nós demos subsídios para projetos, para obras públicas, que não se justificavam porque nós tínhamos um marco regulatório ruim. Nós tentamos controlar a taxa interna de retorno desses projetos. E o resultado disso foi, claramente, uma queda muito grande do investimento, por exemplo, setor de energia, petróleo e gás ou encarecimento de tarifas. Hoje, uma grande parte do que você paga da tarifa de energia, tem lá um componente que é para pagar coisas do passado que decorreram, enfim, de políticas equivocadas no setor. Então, isso tudo tem que ser avaliado, isso tudo tem que ser publicado de forma muito transparente. A publicação do Ministério da Fazenda, justamente, enfim, tentando responder vários questionamentos, eu diria, muito positivos do Tribunal de Contas da União, agora vai começar a sair uma publicação que tem todos esses dados de subsídios. E, novamente, e a postura do Tribunal de Contas da União em 2015, que exigiu, por exemplo, a famosa pedalada fiscal está ligada justamente aos subsídios. Eu vou terminar com isso. Quando o PSI, além do PSI ter se expandido muito, ter crescido muito, foi baixada uma norma em 2012 que falava o seguinte, o governo reconhece que a equalização de juros, os subsídios explícitos do PSI só são devidos depois de dois anos. Eu até hoje não entendi como a pessoa que fez essa lei não colocou, só são devidos depois de dez anos. Isso foi simplesmente uma postergação de pagamento. Isso, e claramente, da forma correta, o TCU falou, isso é errado, porque está se criando uma obrigação líquida e certa e o nosso orçamento é anual, não se está colocando isso no orçamento. Essas são as famosas pedaladas que foi totalmente revertida em 2015 a partir de uma atuação rigorosa e correta e transparente desse Tribunal do Tribunal de Contas da União. Isso tudo leva a uma melhoria institucional do Estado brasileiro. Qualquer que seja o partido, qualquer que seja o presidente da República, qualquer que sejam as pessoas hoje no governo ou amanhã ou daqui a quatro, cinco ou seis anos, as pessoas não mais farão isso. Isso tem um componente de aprendizado. Então, eu quero terminar com uma mensagem de otimismo. Nós estamos passando por um período difícil, mas, onde nós já chegamos, nós estamos entrando num ciclo de juros muito baixos, inflação muito baixa e retomada cíclica do crescimento. O que será esse país daqui a 10, 15, 20 anos se nós estaremos iniciando, de fato, um período de juros consistentemente baixos, inflação baixa e um crescimento que não vai ficar circunscrito há dois, três anos, mas vai ser um crescimento que vai passar para os anos e décadas seguintes, o que será esse país depende de nós. E, para nós tomarmos a decisão correta, nós temos que ter clareza dos números de relatórios e numa linguagem muito simples para todos. Novamente, o país é um... o Brasil é um país que passa por um momento difícil, mas que já conseguiu avançar muito, é uma economia diversificada, é uma economia que não tem nenhum grande desastre natural, é uma economia que passou pela pior recessão da nossa história dos últimos 100 anos e nós não vimos saques em supermercados, pessoas morrendo de fome, como era a realidade desse país na década de 80, quando se tinha seca no Nordeste. Esse país já avançou muito, mas, para ele continuar avançando, nós teremos que fazer reforma, ser muito transparente no uso do dinheiro público e, principalmente, fazer uma reforma da Previdência. Obrigado. Bom, senhoras e senhores, neste momento, abriremos, então, para o fórum de perguntas, lembrando que os nossos assistentes aqui à minha direita, também logo lá do outro lado à minha esquerda, estão com os formulários para as perguntas. Neste momento, nós temos duas perguntas para serem encaminhadas ao secretário, para que assim, então, seja respondida. Obrigado. Obrigado. A primeira pergunta fala em relação ao subsídio financeiro e creditício e gasto tributário. O que o governo, de fato, tem feito para reduzir esse volume de subsídios? Bom, no caso de financeiro e creditício, é fácil falar. No caso de financeiro, o benefício financeiro é aquele benefício ligado, de fato, da equalização de taxa de juros. Você tem dois programas, tem um programa que era, dois programas que impactaram muito o crescimento desse subsídio, foi o Minha Casa Minha Vida do PSI. Esses dois programas já foram reduzidos. O PSI não existe mais. Hoje, a equalização de juros, que o governo faz, decorre dos empréstimos anteriores. E, no ano passado, a secretária do Tesouro, ela renegociou alguns desses, deu autorização para o BNDES renegociar algum desses empréstimos, ou seja, a pessoa poderia aumentar o prazo de pagamento, mas o juros seria maior. E isso reduziu o subsídio. Então, e a proposta mais importante do governo, que vai dificultar bastante a concessão de subsídio creditício, que é aquele subsídio implícito, é a medida que o ministro falou que a taxa de longo prazo. Antigamente, o governo se endividava taxa de juros de mercado, que, no ano passado, era 14, 25% ao ano, que era a Selic e emprestava um banco público cobrando 7%, 7,5%, quase a metade da taxa. Isso dava origem a um subsídio implícito. Isso não aparecia no resultado primário, mas impactava o crescimento da dívida pública. Com a TLP, agora, uma medida que foi aprovada em setembro desse ano, a partir de agora, gradualmente, porque a convergência para a TLP para a taxa de juros de mercado vai levar a um prazo de 5, 4, 5 anos, mas, gradualmente, agora, as taxas que o Tesouro vai emprestar para qualquer banco público será exatamente a mesma taxa que ele paga para se endividar. Então, esse subsídio implícito, que é um benefício creditício, vai se reduzir substancialmente ao longo dos próximos anos. Da parte de gasto tributário, gasto tributário, de fato, alguns programas, o que o governo está procurando, no revê, não é fácil, é a reoneração da Folha, que já está nas medidas encaminhadas para o Congresso que passariam a valer no próximo ano. Mas, por exemplo, dado a demora de enviar a reoneração da Folha, é possível que, como essa medida tem uma noventena, se ela for aprovada até o final do ano, só vai passar a vigorar a partir de maio do próximo ano. Mas você tem diversos outros benefícios tributários, regimes especiais para uma empresa de um setor X, regime especial de uma empresa, enfim, que atua em diversos regimes especiais tributários que a gente vai ter que fazer um grande dever de casa para rever. Novamente, não é fácil. Por quê? Porque os grupos beneficiados, setores beneficiados com regimes especiais fazem de tudo para não mudar esses regimes. Mas a melhor forma para a gente conseguir mudar esses regimes é justamente ter transparência. e é algo que agora o Ministério da Fazenda quer ter relatórios cada vez mais frequentes sobre volume de subsídios, sobre renúncia tributária e fazer avaliação desse programa. Até o final do ano, a gente vai publicar outro tipo de avaliação que é ver o gasto, não gasto tributário, tem também o gasto tributário, mas do gasto público, o que é que o gasto público ajuda ou prejudica na redução da desigualdade econômica do país. Então, tem uma série de estudos que nós estamos começando. Agora, de fato, o que andou mais rápido foi a redução do benefício financeiro e creditício. A redução de gasto tributário, a gente vai precisar de um debate muito maior, de rever regimes especiais, mas, por exemplo, isso já começou. A tributação de fundos exclusivos vai na direção correta. Reoneração da Folha, que era um programa que não teve o benefício esperado, vai na direção correta. Mas o secretário federal da Receita vai estar aqui à tarde e ele pode responder melhor quais são as medidas, qual a estratégia da Receita para rever gasto tributário. Outra pergunta, a redação dos gastos tributários não deveria estar relacionada com a reforma tributária? Sem dúvida. Sem dúvida, deveria sim. É muito importante juntar esses dois temas. Mas hoje, a discussão de reforma tributária, eu diria que ela está um pouco confusa. Porque, quando a gente fala em reforma tributária, algumas pessoas olham para a reforma tributária como uma forma de reduzir carga tributária. Na situação atual do Brasil, não há a mínima possibilidade, não há um mínimo espaço para se reduzir carga tributária em um país que tem um déficit fiscal tão grande. mas há outra forma de olhar para a reforma tributária que é do ponto de vista de equidade, que é aquele exemplo que eu dei, um profissional liberal que pode estar na CLT no regime de lucro presumido ou no regime de tributação especial, que é o simples, com a carga tributária muito diferente, isso do ponto de vista de equidade não é positivo. Então, você fazer uma reforma tributária para acabar com, enfim, essa diferença de regimes que permite uma pessoa com a mesma renda ter carga tributária diferente, de fato, é um desafio e também uma reforma tributária do ponto de vista de simplificação. A gente sabe que no Brasil você tem a mesma base tributária, diversos impostos sobre a mesma base tributária, você tem impostos que são cumulativos, outros não, isso causa uma confusão muito grande na esfera administrativa das empresas. Então, de fato, simplificar as regras tributárias ter mais clareza é outro desafio muito grande que eu acho que isso é uma preocupação diária, inclusive, da Receita Federal. Se você conversa com qualquer pessoa da Receita Federal, eles têm muito clareza, eles têm clareza de todos esses problemas e há, sim, propostas já feitas. Só que a gente tem que intensificar esse debate. Meu amigo Bernard P tem sido uma pessoa que tem tentado intensificar bastante esse tipo de debate dessas anomalias do nosso sistema tributário. Então, de fato, quer dizer, reforma tributária, quando nós discutirmos a reforma tributária ampla e a reforma tributária ampla vai levar muito tempo, não pode ser uma coisa em um, dois, três anos, claramente, dentro dessa discussão de reforma tributária, está o debate, sim, sobre gasto tributário. O que tem sido pensado no caso de subsídios tarifários que não passam pelo orçamento como o setor elétrico? Tem falhas no desenho, são arcados pelo consumidor e oneram toda a cadeia produtiva. Essa é uma boa pergunta. Deixa eu responder. Qual o motivo de não existir norma legal com exigência de regularidade fiscal, durante todo o período de concessão de subsídio? Bom, o motivo da inexistência de norma legal, da exigência da legalidade fiscal durante todo o período de concessão de subsídio, eu acho que alguém do TCU pode responder isso melhor do que eu. Quer dizer, do ponto de vista da Fazenda, o que a gente vai procurar agora é mais transparência aos dados. Tanto é que o relatório que a gente vai publicar nesta semana, ele traz todos os benefícios, dividido por setor, dividido por região e todo o histórico, de 2003 a 2016. Quando a gente junta todo esse histórico, a gente está falando aí de um fluxo acumulado de quase perto de um trilhão de reais. Então, assim, tudo isso vai estar nas tabelas, é uma publicação grande, é uma publicação de 40 páginas de texto, mais umas 20 páginas de tabela e outras 20, 30 páginas só da metodologia. Mas a gente vai fazer isso de uma forma periódica. Então, assim, do ponto de vista de Ministério da Fazenda, a gente vai tentar dar mais transparência a isso. Do ponto de vista legal, de fato, eu não sei, quer dizer, parte, hoje em dia, quer dizer, por que se exagerou tanto nesse país na concessão de subsídios via bancos públicos? Porque era justamente onde a legislação era mais falha. Pela lei de responsabilidade fiscal, para você gastar um real a mais com saúde e educação, se aquilo for despesa de caráter continuado, você tem que provar que a fonte de receita existe. Se eu quero gastar um real a mais em saúde, eu tenho que provar pela lei de responsabilidade fiscal que a fonte de recurso existe. Mas se o governo quiser aumentar a sua dívida em 100 bilhões de reais para construir estádios de futebol, dar subsídios à empresa, etc., o governo não precisa provar que a fonte de recurso existe. Ele pode simplesmente aumentar o seu endividamento em 100 bilhões de reais, porque aquele tipo de despesa é tido como despesa de caráter não continuado. Então, por uma questão legal de legislação, se tornou muito mais fácil o governo aumentar brutalmente sua dívida pública, como a gente viu aqui, para dar subsídios, do que aumentar o gasto com ações que nós consideramos importantes, mas que o governo tem que definir a fonte de recurso. E o resultado disso foi claramente, enfim, o que a gente chegou. Essa é uma pergunta muito boa, mas, de fato, do ponto de vista legal, eu não sei responder. A questão do caso de subsídios tarifários que não passam pelo orçamento no setor elétrico, que tem falhas no desenho, são arcados pelo consumidor e oneram a cadeia produtiva. Há, de fato, esse debate. Parte da tarifa de energia hoje está cobrindo, por exemplo, investimentos do passado que deveriam ter sido pagos pelo governo. A questão é que essa decisão que foi tomada lá atrás e que colocou, de fato, encargos na tarifa, é muito difícil ser revisto no momento atual. Por quê? Porque, se nós fôssemos rever tudo o que está nas tarifas e que deveria estar no orçamento, isso não é um caso específico do setor elétrico, a gente precisaria aumentar o gasto em mais de 15, 20 bilhões de reais por ano, que hoje, simplesmente, não tem espaço fiscal para isso. Então, infelizmente, os erros do passado são difíceis de consertar. O que pode fazer, o que o governo pode fazer, que, inclusive, o Ministério da Minas e Energia tem dito, é que, numa eventual descotização da energia da Eletrobras com a privatização, ou seja, aquela energia que hoje está contratada por 30 anos a um preço X, o governo vai permitir que aquela energia seja descontratada e a Eletrobras venda no mercado à vista. isso vai ser um processo gradual que está em estudo, mas que parte, enfim, do benefício do que o governo vai cobrar da Eletrobras para fazer isso, que isso vai trazer um ganho para a empresa, seja revertido em ações no próprio setor para amenizar o impacto tarifário. O impacto tarifário vai ser pequeno e parte será revertido para o próprio setor. Então, tem essa discussão. Agora, de fato, muito dos subsídios que hoje nós damos foi porque o governo, por exemplo, tentou controlar preço de energia, preço de gasolina, tentou controlar a taxa interna de retorno em algumas obras públicas e, em compensação, o governo dava 70%, 80% de crédito subsidiado porque tinha um marco regulatório inadequado. Eu acho que todo mundo aprendeu, a sociedade aprendeu que isso não é a forma correta e acho que daqui para frente eu espero que isso não volte mais a acontecer. Bom, senhores, as demais perguntas serão respondidas via e-mail devidamente ao tempo. Agradecemos ao senhor secretário da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida. Você acompanhou ao vivo de Brasília a participação do secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto de Almeida Júnior, em mais uma edição do Diálogo Público, promovido pelo Tribunal de Contas da União em parceria com o Ministério. Antes disso, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou da cerimônia de abertura do evento. Em sua fala, Meirelles apresentou números que demonstram o aumento dos gastos do governo desde 1997 mas afirmou que é possível diminuir as despesas e que a atual gestão vem criando mecanismos de redução que já apresentam resultados. Ele citou, por exemplo, o caso do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Segundo Meirelles, o governo conseguiu reduzir o subsídio ao programa com mecanismos de melhoria da gestão e compartilhando os riscos com a iniciativa privada. E nós ficamos por aqui. Outras informações sobre esse assunto em nossos boletins ao longo da programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.